A Comissão de Educação e Cultura rejeitou no dia 28 de novembro o projeto de lei número 4041 de 2008 do Senado que permite a adesão de instituições de ensino superior estaduais e municipais não gratuitas ao programa Universidade para Todos, ProUni. As instituições incluídas no ProUni tem direito a isenção fiscal em troca da concessão de bolsas de estudos aos beneficiários do programa Como foi rejeitada na única comissão de mérito, a proposta será arquivada a não ser que haja recurso. Para o deputado Newton Lima, do PT de São Paulo, estados e municípios deveriam utilizar os seus mecanismos de política fiscal para incentivar essas instituições de ensino a não recorrer à União. Para ele, com a inserção de instituições públicas municipais e estaduais no ProUni, a União estaria assumindo direta e isoladamente a custa de renúncia de suas receitas.